A pós-pandemia é uma crise imensa, traz inúmeros desafios para nós, mas eu acho que é um momento também que de um lado há um sofrimento, há perdas, há toda uma crise econômica, crise de desemprego, mas há esse outro lado que vai nos ensinando, primeiro a retomar certos valores tão bonitos que é a própria vida de família, o valor da vida humana, a conectividade da vida humana entre nós todos, e segundo, nos ensina que esses meios de comunicação que hoje nos são oferecidos, eles ampliam imensamente a dimensão da nossa evangelização. Diante desse desafio imenso que é o mundo digital, que vai se impondo no mundo inteiro, e também na igreja, e também em nossa frente de trabalho, no santuário, nas missões populares, em todas as frentes. E creio que é muito importante para nós essa experiência que a gente vem fazendo no Santuário Nacional. A gente tem não apenas sobrevivido, mas a gente tem conseguido fazer passos importantes em termos de comunicação, de chegar às pessoas, e fazer com que as paredes do santuário cheguem até a casa de cada família, de cada pessoa. O nosso desejo é que a gente, na pós-pandemia, tomara que possamos retomar aquela multidão dentro da nossa Basílica, mas tomara também que as paredes da Basílica continuem entrando em todas as casas, em todos os lugares, uma verdadeira comunidade de oração que chega a muito mais pessoas do que seriam aquelas que estariam dentro da Basílica ou fazendo a sua peregrinação. Tudo isso pedindo a Nossa Senhora que nos faça superar esse tempo de pandemia. E depois, então, nós vamos somar, mais do que nunca, tudo aquilo que foi a experiência de surpresa, de dor, de perda do tempo de pandemia, com essa experiência tão bonita da gente criar, talvez, uma confraternização, uma experiência de vida, de fraternidade muito maior, e principalmente uma experiência de fé. Nós colocamos tudo isso nas mãos da Nossa Senhora, e ela sabe sempre encontrar o caminho melhor, a saída melhor, para tudo aquilo que às vezes parece para nós ser apenas uma catástrofe, mas não pode ser uma grande bênção de Deus, e para muitas pessoas está sendo um tempo de bênção também.